Oi pessoal, boa tarde, como vocês estão? Então, eu estive um pouco sumida aqui do canal, aí alguém esteve perguntando, né? Nesses dias eu estava passando por alguns problemas pessoais e não consegui gravar vídeo, até tenho bastante conteúdo para postar, para fazer, mas não consegui, tá? Vim aí dos dias ruins, quem puder que ore por mim, estou necessitando da oração de todos vocês, me coloque na oração de vocês. E hoje eu vou mostrar para vocês como fazer para vocês ter pintinho de angola sem ter angola. Então é assim, você pega uma galinha, coloca para chocar ali com o ovo e deixa, e consegue os ovos de angola e coloca na chocadeira, né? Porque se a gente não tem angola, se põe na chocadeira. Então, quando você colocar na chocadeira, o que vai acontecer? Eles vão tirar. Você vai pegar os seus pintinhos de angola e colocar com aquela galinha que você colocou para chocar. Não tem necessidade de você deixar a galinha chocando ali os ovos da angola, não. Se você tem a chocadeira, utiliza a sua chocadeira, porque a porcentagem deles que sair bem, sair mais bichinhos, é bem melhor do que deixar na galinha, né? Eu prefiro a chocadeira, tá? Aprendi a lidar com a minha chocadeira, ela está aí me dando só alegria. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês os pintinhos de angola. Olha como que ela faz. Por isso que eu coloco pouca ração aqui. Por quê? Porque ela vai derrubar essas rações, né? Então, eu coloco pouca, ó. Ali tem seis, mas era nove, tá? Era nove, alguns escapuliram aqui, acho que é porque é algum lugarzinho aqui, ó, buraquinho no portão. Aí, eles saíram três, então sumiu. Mas os seis que ficaram, ó, já estão crescendo, estão ficando bonitinhos. Olha que lindeza que eles são. Ali, eles vão esconder um pouquinho atrás da praia, mas eu vou mostrar para vocês. Eles são bem bonitos. Era uma galinha bem amorosa com eles. Vou mexer aqui para ver se ela vem para cá. Mas, olha. Vou tirar ali para eles saírem. Ó, são bem bonitos os pintinhos de angola. Olha aqui, então. Ela chama, eles vêm. Ela cuida muito bem. Então, é assim, ó, gente. A galinha, ela é ótima. Se você tem condições de ter os ovos, seja de ganso, de pato, de gansa, né? Pata e angola. Aqui na nossa região, a gente chama de galinha da angola. O pessoal, em algumas regiões, chama de cocá, né? Mas, aqui na minha região, é galinha de angola. Então, o que vocês fazem? Faz o que eu fiz, ó. Pega a galinha. Coloca ela para cuidar. Olha que benção. Aí, daqui a uns tempos, eu vou deixar eles bastante tempo aqui. Deixar eles crescer bem. Porque eles são bem pequenininhos. Então, o que acontece? Pode acontecer deles se perder lá. Deles cair na água dos patos lá e acabar morrendo, né? Mas, eu acredito que eu vou deixar eles aqui um bom tempo. E, quando eles estiverem crescendo mais, eu venho mostrar para vocês. Estão bem saudáveis, ó. Eles acharam que eu tinha colocado mais ração ali. Ah, uma dica. Eu dou, eu coloco a comidinha. É ração inicial, tá? É uma sacola que 5 quilos aqui na minha cidade está custando 25 reais. Então, eu compro quando é peru, pato, pintinho. As primeiras semanas deles, eu dou essa ração inicial, ó. Vocês podem ver? Eles estão bem bonitinhos com a galinha, tá? Não está doente, está bem saudável. Então, a ração inicial, ela serve para isso. Ela serve para ajudar eles nos primeiros dias, nas primeiras horas, primeira semana. Então, quando você conseguir os ovos, faça da forma que eu te falei, que você vai ter uma golinha em casa, tá? Um abraço, fiquem todos com Deus. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, tá? E indicar para quem você conhece, que gosta de aves, esse canal aqui, tá? Um abração, fiquem todos com Deus e tchau, tchau! Tchau!